De acordo com a Secretaria da Saúde de Curitiba, hoje a capital ultrapassou os 900 casos confirmados do novo coronavírus. Já são 902 e há outros 232 casos em investigação. O boletim informa também que 658 pacientes venceram a doença e estão recuperados. Desde o início da pandemia, 1.834 casos foram descartados. Não se confirmaram como infecção pelo novo coronavírus. Hoje há 72 pacientes internados, 34 em unidades de terapia intensiva, sendo que 7 deles estão usando respiradores. A taxa de ocupação nas 207 UTIs exclusivas para pacientes com a Covid na capital é de 47%. Ao todo, 34 pessoas já morreram da doença em Curitiba. A Secretaria Municipal da Saúde investigou 232 mortes por suspeita de Covid. Deste total, 229 foram descartadas para a doença. Três mortes estão sendo investigadas.